Em segurança na Asa Norte, o comércio amanhece assustado depois do assalto com reféns em supermercado da quadra 106. Confusão, problemas no Vale Transporte deixam a população na mão logo cedo. Cai o ministro da Educação, sai o polêmico Vélez e entra o número 2 da Casa Civil. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Bande Cidade, primeira edição. Uma falha do DF Trans deixou passageiros que usam Vale Transporte na mão nesta segunda-feira. Ao passar o cartão no validador, apareceu a mensagem de saldo insuficiente. Os trabalhadores, claros, ficaram revoltados. Muita confusão e gritaria. Queremos saldo! Queremos saldo! Até a polícia militar foi chamada para conter os ânimos. Tudo isso por conta do bloqueio do Vale Transporte de mais de 27 mil passageiros. A fila no DF Trans da rodoviária estava imensa na manhã desta segunda-feira. Os usuários queriam explicações, já que mesmo tendo crédito, a informação era de que o saldo era insuficiente. Eu vim para trabalhar, pego dois transportes, pego o ônibus e o metrô. Então não passou nem no metrô e nem no ônibus, o cartão. E tem o saldo, só que diz assim, saldo insuficiente. Aí eu queria saber e perguntar para o DF Trans o que aconteceu com o cartão de todos que estão aqui com o mesmo problema, saldo insuficiente. Alguns passageiros tiveram que tirar o dinheiro do próprio bolso para ir trabalhar, mas nem todos tinham condições. Seu Edilson não sabe como fazer para voltar para casa. Ele é agente de portaria, trabalhou a madrugada toda. Eu estou privado de ir para casa, porque como eu trabalho à noite, passar a noite acordado, fiquei privado de ir para casa. Alguns passageiros disseram que a justificativa dada pelo DF Trans foi que a medida foi tomada por suspeitas de fraudes no cartão. Entre os trabalhadores, a revolta era grande. Fui lá na galeria, jogaram todo mundo para cá. Daqui eles falaram para ir todo mundo para a antiga rodouferroviária. A mulher foi lá, não resolveu nada. Eles falaram que foram bloqueados, bloqueados o cartão, com suspeita de fraude, quem usa o cartão mais de seis vezes. Diante da situação, o DF Trans disponibilizou o extrato de saldo do cartão para os usuários mostrarem quando forem embarcar. Mas os motoristas dos ônibus não estavam autorizando o embarque dos passageiros. Quando a gente chega lá, eles falam que esse papel aqui, esse saldo do DF Trans, não vale nada. É como se eu não tivesse nada. Eu tenho que pagar do meu próprio bolso, uma coisa da qual eu já tenho direito. Quando eu entrei no ônibus, o motorista fez eu descer do ônibus. E aí eu tive que descer, voltar em casa, pegar dinheiro para vir trabalhar, porque eu não tinha dinheiro na minha bolsa. E o Vale Estudantil não passa durante o domingo, só passa de segunda a sábado. Problema sério, inclusive para a volta, para casa. A gente já conversava com o Cláudio Humberto sobre esse tema. Muito boa tarde, Cláudio. Qual é a solução aí para esse problemão do DF Trans? Bom, a solução é acabar com o DF Trans. É simplesmente extinguir com essa porcaria. E o governador Ibanez Rocha decidiu acabar mesmo com o DF Trans. Está criando uma área de fiscalização na Secretaria de Mobilidade. E está também preparando o BRB para fazer exatamente a bilhetagem, para atuar nessa questão da bilhetagem. E dispensar completamente a existência desse DF Trans, que é uma usina geradora de más notícias. Entra governo e sai governo. É preciso lembrar que os governos de Agnello Queiroz e de Rodrigo Hollenberg acabaram, chegaram ao fim naquela situação de desgaste profundo. Entre outras coisas, em larga medida, em razão exatamente dessa porcaria chamada DF Trans. Eles não conseguem fazer nada direito, só fazem atrapalhada. E o sistema que eles têm lá, que não funcionou hoje mais uma vez, é arcaico, é vagabundo. É coisa que custou muito caro e feita por gente que não... Elaborado por gente que não estava... Não era qualificado o suficiente. Deu no que deu. Agora, o que o governo deveria ter feito era catraca livre para todo mundo. Porque, afinal de contas, as pessoas não têm culpa pela situação criada pelo DF Trans. Se o cartão não passava, a ordem teria que ser clara. Teria que ser mesmo a de dispensar todo mundo do pagamento de passagem. Olha, daqui a pouco a gente volta com esse caso, mostrando a situação neste momento e também o que diz o DF Trans sobre essa grande confusão. E depois de mais de uma década de espera, a Justiça autorizou o IBRAM, o Instituto Brasília Ambiental, a liberar a construção da quadra 500 do setor sudoeste. Mas ainda não há previsão de quando a obra vai começar. Um impedimento ambiental gerou um conflito na Justiça entre moradores do sudoeste e a construtora Oeste Sul Empreendimentos por mais de 10 anos. O motivo é a proximidade desse projeto com o Parque da Sucupiras, considerado um dos poucos com vegetação nativa do cerrado na região. Há mais de uma década, a construtora comprou da Marinha essa área destinada à construção da quadra. Só que a Justiça entendeu que a área não pertence ao parque. Em nota, o IBRAM informou que falta apenas uma autorização do setor de supressão vegetal e finalizou dizendo que a construtora precisa requerer o documento ao IBRAM junto com os estudos necessários. Cláudio Humberto, é o fim dessa novembro? A gente espera que sim, né? São 10 anos de briga na Justiça. As pessoas precisam entender que a Justiça decide. Há perdedores e há vencedores em decisões judiciais. E que a Justiça não é somente boa quando a gente vence, também é boa quando a gente perde. Funciona assim. É a instituição que funciona melhor na democracia brasileira. É preciso, é muito bom que o IBRAM tenha tomado essa decisão também, porque destrava de uma vez por todas esse empreendimento que vai ser bom para todo mundo. Vai oferecer mais opções para quem pode comprar, vai ou está interessado em comprar, vai também gerar empregos, renda. É bom para todo mundo, aqueles que perderam, só lamento. E Ricardo Vélez não é mais o ministro da Educação. Um professor economista vai assumir e assume agora no lugar o anúncio que foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes. Quem vai explicar para a gente é a Renata Dourado, quem é esse novo ministro, hein, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo. Boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. Vamos explicar um pouquinho primeiro essa novela, antes de falar o nome aqui do ministro, um pouco de suspense. Então a gente vem acompanhando aqui esse desgaste de Ricardo Vélez frente ao Ministério da Educação. A situação realmente ficou insustentável, ele estava recebendo uma enxurrada de críticas. E por fim as críticas estavam vindo do próprio presidente Bolsonaro. Na sexta-feira, a gente lembra, inclusive nós falávamos aqui sobre isso, que o presidente Bolsonaro falou que faltava gestão no Ministério da Educação e disse que hoje, segunda-feira, seria o dia do fico ou não fico, portanto foi o dia do não fico. Ele se reuniu mais cedo com o Ricardo Vélez lá no Palácio do Planalto. Essa reunião não estava na agenda de nenhum dos dois. E aí o Ricardo Vélez saiu da reunião sem a gente ter as informações e pouco tempo depois, como de costume, o presidente Bolsonaro postou aí na rede social que Ricardo Vélez não era mais o ministro da Educação, agradeceu os serviços prestados por ele e falou sobre a indicação dele, que é Abraham Weintraub, que ele é doutor, professor universitário, tem uma forte experiência em gestão e a gente lembra aqui que essa área de gestão era uma das principais críticas exatamente do presidente Bolsonaro quanto ao Ministério da Educação. E ele é secretário-executivo da Casa Civil, pelo menos estava atuando como tal, secretário-executivo da Casa Civil, número dois, portanto, da Casa Civil, muito ligado ao ministro Onyx Lorenzoni, mas também muito ligado ao próprio presidente Bolsonaro. Então ele acompanha o Bolsonaro há muito tempo, antes mesmo do presidente Bolsonaro se candidatar à presidência da República, então é um nome ali que realmente vem atuando com o presidente Bolsonaro há muito tempo e muito ligado à área da economia. Então agora ele vai aí, tem esse desafio de assumir o Ministério da Educação, vamos ver como é que vai ser a atuação dele frente ao Ministério da Educação, claro que todos esperamos que seja uma ótima atuação. Falando um pouco sobre a reforma da Previdência, hoje o presidente Bolsonaro se reúne com o ministro da Economia, Paulo Guedes, hoje à tarde, a gente lembra aqui que os dois estão fazendo esse papel de articuladores da reforma da Previdência, Então tanto o presidente Bolsonaro quanto o próprio Paulo Guedes vem recebendo presidentes de partidos, líderes partidários, essa semana o presidente Bolsonaro também continua com esses encontros e tudo indica que o cronograma aí, pelo menos na CCJ, vai ser cumprido. Então amanhã o relator, que é o deputado Marcelo Freitas, deve apresentar esse documento na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que deve ser votado, há uma previsão de que ele seja votado no dia 17. Então esse documento, esse relatório apresentado, ele não traz alterações no texto, até porque a proposta da CCJ não é nem essa, né, discutir o mérito, e sim discutir sobre a constitucionalidade do texto, que é realmente esse debate que deve prevalecer. Aí depois, se ele for aprovado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, portanto a gente lembra que a votação está prevista para o dia 17, aí ele segue para a Comissão Especial, aí sim, na Comissão Especial, a gente vai ver o debate sobre o mérito, sobre as propostas, de fato, enviadas pelo governo. O governo sabe que vai ter alterações, é pouquíssimo provável que um texto enviado, ainda mais dessa grandiosidade, né, passe do jeito que foi enviado, então o governo sabe que vai ter alterações, mas trabalha, obviamente, para que as alterações sejam as mínimas possíveis. Rodrigo. Obrigado, Renata. Acompanhando a semana agitada com reforma da Previdência, e agora a mudança do Ministério da Educação vai melhorar? Aquele clima confuso no Ministério, Cláudio Gilberto? Pior do que está, não pode ficar, né? O novo ministro, o Wendtrap, ele fez parte do governo de transição de Bolsonaro, portanto o presidente fez uma opção conservadora no sentido de alguém de confiança, alguém que não vai lhe provocar sobressaltos, não vai causar surpresas. Ele era secretário executivo da Casa Civil e estava ajudando o presidente na escolha desse ministro, do novo ministro da Educação, até que o presidente se deu conta que estava na frente de alguém qualificado para o cargo. O senador Isauci, aqui do Distrito Federal, trabalhou durante três semanas, pelo menos, tentando se viabilizar como ministro e havia outros cinco candidatos. O presidente do FNDE, o ex-reitor da Universidade de Brasília, Ivan Camargo, enfim, e outros menos votados. Mas acabou o presidente fazendo opção por esse novo ministro, o ministro da Educação, que tem uma tarefa de restabelecer, restaurar a normalidade do MEC e, sobretudo, que também o MEC deixe de ser um foco permanente de notícias negativas para o governo Bolsonaro. E o comércio da Asa Norte amanhece assustado depois de assalto com refém em supermercado da quadra 106. O Banco de Cidade volta logo mais com essa informação.